E aí, caraca! Obrigado, meu Deus! Sim! Obrigado, Deus! Muito obrigado, Pai! Colasso, Pai! Pai, caraca! Pai do filho do Espírito Santo! Amém! E aí, tropa, tropa, tropa! Olha aí! Eu vou apresentar a Titela aqui. Espera aí, eu vou apresentar o Titela. Novo influencer do mundo. Uvo, tô na live, Uvo! Aparece a Titela? Vem a Titela. Estragando, caralho. Aqui, ó! Titela aqui. Ô, Rígio! Aqui, Rígio! Titela aqui, ó! Você contata, Rígio, ó! Titela aí! Manda um abraço para o Rígio! Mande! Rígio! Mande, caralho! Não, pô! Não é cê abraçar, não, cara! É cê falar, caralho, cara! Ô, manda um abraço, né? É, vai! E aí, Rígio! Rígio, manda um abraço aí, pô! Show 10! E o gol que eu fiz? Que eu postei? O gol é lindo! Não sai, não sai, Pai! Postei um vídeo agora! Pesado! Eu tô aqui na Bahia! Um dos maiores gols que eu fiz! Eu 4-3-3, em cima! Ó, Rígio! Ó, Rígio! Aí, Rígio! Diz que ele contatava essa influência dele, olha! Olha aí, ó! Mostra o facão, ó! Cadê o facão? E o gol que eu postei? Mandou! A nariz, eu disse que quer a influência, olha! Então, você sabe que é facão? Rígio, você sabe que é facão? Ó, e o sapato dele, eu tô dizendo a ele que ele não pode levar topada com o sapato dele, aí, ó! Levou uma topada agora, mano, titela, mano! Aí, ó! Boa, titela! Cuidado, caralho! Quanto milhões? Quarenta milhões! Quem viu o golaço? Quem viu o golaço que eu fiz agora? Postei colado 4-3-3! Vamos comentar lá! Foi lindo! Foi lindo! Manda comentar lá no vídeo meu! Foi lindo! Manda comentar lá no vídeo meu! Como assim? E a bola de ouro! Graças a Deus, titela! Você é o cara, pai! É, eu vou ter tomado! Você é o cara! Barriga tá grande, é isso? Vamos comentar lá no vídeo, lá que eu postei 4-3-3, lá! Postei agora! Todo mundo tava pedindo meus vídeos de volta, arrochei! E eu tô na Bahia! Esse foi o golaço, caraca! Muito obrigado, pai! Essa é uma patada, mano! O golaço foi golaço! Foi golaço, pão! Foi golaço! Foi golaço! Vamos comentar lá no vídeo que eu postei agora! 4-3-3! Receba! Eu 4-3-3! Melhor... Quem é tu, pai? Esses nomes aí complicadão aí, não sei ler, não! Você não escreva, não! Bota só receba e siga! Eu tô alegre, pô! Eu tô na Bahia, caraca! Eu tô na Bahia, parceiro! Eu tô na Bahia, em casa! Tá ligado? Eu tô em casa, caraca! Mas Titela, meu brother de tempo velho! Esse cara aqui é brother! É meu parceiro aqui! E manda a galera comentar lá no vídeo que eu postei agora! Manda! E aí, João, parceiro! E aí, o João Gomes, cara! Manda o negócio lá, velho! O negócio lá, velho! Você é doido, gente! Postei o vídeo agora! Vamos todos comentar lá, caraca! Pô! Vai, vai! Grita aí também! Eu? Quem é? Quem é? Ah! Receba! Diga aí, lá! Receba! Agora eu tenho... Agora eu tenho... É, bronquiei! É, bronquiei! Galera, vamos todo mundo comentar no vídeo que eu postei agora! Eu, 433, aqui no Estragão! Bota lá! Solta os cachorros! Vai, um sapato novo hoje! Solta os cachorros, ó! É a internet pra você, tá? E aí, quem viu o gol? Foi golaço ou não? Se foi um dos maiores gols que eu fiz! E tem uma pré-temporada! Ninguém pode saber, não! Maior time do Brasil! Não tem jeito de fazer, não! É, porra! É surpresa! Quem viu o gol? Quem viu o gol? O gol que eu fiz! Eu entendi, né? Perguntei! Vamos lá comentar lá no vídeo, graças a Deus, pai! Gol lá, sai! Oi, 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 oi! Quem viu o gol que eu postei agora? O cara não, ele fica ligando pra mim! E o da C, ó! E é, mano? Mentira! Tá comentando! Solta os cachorros! Vamos comentar lá no vídeo que eu postei agora! Solta os cachorros! E vem uma colabinha aí! Viu, nenhum time aí, nenhum time aí! Que todo mundo espera esse time! Eu tô ligado! Todo mundo tá esperando eu fazer um vídeo com o time aí! E vai sair, mano! E vai sair! Todo mundo tá me esperando eu acolab em um time aí! Eu não posso dizer agora! A colab que eu fiz com esse time! Todo mundo esperou! Todo mundo tá esperando a vida toda! Eu e esse time! Eu não posso dizer o time agora! Eu não posso dizer o time agora! Mas vai sair! Eu já fiz! E vai sair, viu? E quem tá lá dançando? E quem tá lá dançando? Sem música é foda, né, gente? E o negócio é esse 10! E o golaço que eu fiz, quem viu? Eu postei agora! Vamos lá todo mundo comentar! Graças a Deus, pai! Manda todo mundo ir lá comentar no vídeo que eu postei! Bora lá, minha tropa! Comentar lá no vídeo que eu postei! Bota lá! Solta os cachorros! Bota assim! Solta os cachorros! Bota lá! Solta os cachorros no vídeo que eu postei agora! Você só comenta assim todo mundo! Solta os cachorros! Solta os cachorros! Tá vendo dançando? Não, pô! Não me iluda, eu sou assim! E a palavra que eu fiz? O vídeo que eu fiz com a camisa daquele time na... É, a mulher tá ali, pô! O negócio de musa! O negócio de som! É comigo mesmo! Você sabe aí! E aí, Drica! Tá ligado, né? Que nós é nós! É ir na fita e você ir no DVD! Tá ligado, né? Tu é o melhor do mundo! Vamos comentar lá no vídeo! Solta os cachorros! Lá no vídeo que eu postei agora com o... 4-3-3! Um golaço! Não, Titela! Você tá cantando, mano! Você tá cantando, Titela! Você tá dançando sem música, caralho! E é doido, né? A música é doido pessoalmente, pô! E aí, comentar lá no vídeo que eu postei agora! Eu, 4-3-3! E... Vamos botar só os cachorros! Eu, só os cachorros! O que é, pô? Olha! O que é que comenta aí, mano? Vem, vem umas paradas aí, galera! Vem uma colada... Vem um... Um coisa meu e um time maior! E vem eu aí no... Não pode dizer não, o site do Chopal! Valeu, minha tropa! Brigadão aí! Vamos todo mundo comentar lá no vídeo que eu postei agora! Eu, 4-3-3! Solta os cachorros! E graças a Deus, pai! Tu agora, minha tropa! Sim! Todo mundo comenta lá no vídeo que eu postei agora! Solta os cachorros! Já era! Chama! Valeu, minha tropa! Tô esperando todo mundo lá no vídeo que eu postei agora! Postei agora! Vamos comentar lá! Graças a Deus, pai! Solta os cachorros! Valeu! Sim! Fique! E aí, daqui a Lúcia, vai passar o ponto... E aí, daqui a Lúcia... E aí, daqui a Lúcia, vai passar o ponto...